Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo conteúdo, na verdade, nosso primeiro conteúdo da MAPCV Academy. Me apresentando novamente, eu sou o Manel, seu MCO de TI. Bom, nesse assunto específico vamos falar de proposta de valor de GT e os nossos Workfields. Especialmente quando a gente fala aí do nosso intercâmbio profissional, como nós conhecemos dentro da organização, a gente trabalha diretamente com dois produtos, que seria o Talento Global e o Professor Global. E aí é que eu trouxe uma geral e dos requisitos, eu posso dizer assim, para todos esses dois programas. Ele é indicado para jovens de 18, 30 anos. Eles podem ser feitos entre 6 a 78 semanas. Atua em diversas áreas como marketing, ensino, finanças, engenharia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco especificamente sobre eles. E também o nosso suporte aí durante toda a experiência para os nossos candidatos aprovados que recebem o nome de EPs. E a nossa proposta de valor, né? Primeiro seria uma oportunidade transcultural. Então, se imagine você ir viajar para um país onde eles têm uma cultura completamente diferente do Brasil, como, por exemplo, Turquia, Egito, ou até mesmo em países que são da Europa, que a gente acha que conhece, mas chega lá, é uma outra visão. Desenvolvimento profissional, então a gente hoje envia pessoas para trabalhar em empresas como DHL, Electrolux, Samsung. Então, são empresas incríveis e, de fato, a pessoa pode estar colocando isso no seu currículo e está alavancando. Impactar o segundo setor, então nós hoje conseguimos enviar pessoas e, de fato, está movimentando ali todo o segundo setor e até mesmo ali o terceiro. Desenvolvimento de soft, hard skills. Então, a gente, de fato, ali na prática, todos os dias a gente consegue estar desenvolvendo liderança e também desenvolver ali o lado mais profissional. E aí, quando a gente fala de proposta de valor do talento global, primeiro é desenvolvimento de liderança, enquanto aumenta as perspectivas de carreira através de um estágio internacional, como já tinha comentado. E aí, quando a gente fala dos nossos produtos e work fields, primeiro seria o Brian, que é com foco em ensino e aprendizado de culturas e com atuação em escolas ou instituições de ensino. A gente tem o Engineer, que seria o crescimento internacional através dos projetos de engenharia. Também tem o Future, que seria o desenvolvimento de tecnologia como aplicações mobile para Android e Windows Phone, aplicação de web, dentre outros. Nós temos também o Hashtag, que seria muito mais de comunicação, posicionar e conectar as empresas com o mercado dos novos clientes e novas oportunidades. E, por fim, o Growth, que seria desenvolver a capacidade de gestão dentro das empresas. E quando a gente fala especialmente do Brian, que é educação, que seria o nosso professor global, nós estamos falando de tudo que envolve áreas de educação, áreas de ensino, hoje dentro da organização. Seria professor ou professora de idiomas, e aí isso vai para além só de idiomas, também como matemática, biologia e afins. Esse produto pode atuar na pré-escola, na área infantil e no ensino médio. Pode também ser assistente de ensino e também pesquisa de projetos. Quando a gente fala de engenharia, é muito voltado a todas as engenharias. Então, engenharia elétrica, de sistema, mecânica, industrial, civil, de petróleo. O Future é muito mais da área de tech. Então, tudo que envolve o Windows, analista de sistemas, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento do front, back-end. E também na hashtag, que atua diretamente com o marketing. Então, design gráfico, marketing digital, criação de conteúdo, social media. E temos o growth, que seria muito mais voltado à gestão de empresas, que seria recrutamento e recursos humanos, sucesso do consumidor, gerenciamento e administração, vendas e e-commerce. E é isso. Até o próximo vídeo.